Quantas pessoas eu posso aplicar Reiki nelas durante os atendimentos? Tem um limite de pessoas? Bom, é sobre isso que eu quero conversar com você neste vídeo, tá bom? Então se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, já deixa o likezinho que isso é muito importante. Para quem ainda não me conhece, é um prazer enorme, eu me chamo Gabriel Reis Stenho, sou mestre de Reiki, mestre de carona, estudo e pratico Reiki há mais de 11 anos e estou nessa jornada entregando conteúdos para transformação, para gerar harmonia na vida de outras pessoas, pois assim eu acredito que o que nós fazemos nós recebemos de volta também. Eu também sou criador do curso de Reiki integrativo, um dos cursos mais recomendados para quem deseja iniciar na jornada do Reiki, se tornar um excelente praticante e gerar na vida mais harmonia, mais saúde, mais bem-estar. Bom, sobre a questão de você ter um limite de aplicações de Reiki, é muito importante você saber disso, pois eu acredito que a maioria das pessoas quando se inicia no Reiki, elas já ficam pensando, Ah, eu vou poder ajudar muitas pessoas, vou poder ajudar minha família, vou poder ajudar meus amigos. E no começo é normal ter essa empolgação. É normal você querer ajudar mais e muitas vezes isso pode ser ruim, porque às vezes esquecemos de nós mesmos. Mas isso é outro assunto, né? A pergunta foi a seguinte, Gabriel, quantas pessoas eu posso atender diariamente? Bom, isso aí vai depender da sua disponibilidade, da sua energia, da sua determinação. O Reiki é fato que ele não desgasta a pessoa, mas uma coisa que não é dita é que o Reiki, dependendo da posição que você estiver se auto-aplicando, pode ser desconfortável. Se você ficar muito tempo em pé, independente do trabalho que você faz, o peso vai todo para os seus pés, isso gera desgaste também físico. Então é cansativo sim, mas a doação de Reiki, a canalização da energia Reiki não é desgastante, então por isso não há limite. Então a dica que eu dou para você hoje, busque sempre posições confortáveis, posições que você possa estar aplicando pelo maior tempo possível. Se você puder ficar sentado sem descruzar as pernas, é muito bom, né? Se você puder ficar em pé também, é muito bom também, porque a energia vai circular melhor. É lógico, ficar muito tempo em pé vai gerar um desgaste. Então tem um limite, né? Tipo assim, 50 minutos por cada pessoa. Vai depender da sua disponibilidade. Beleza? Bom, espero que tenha tirado a sua dúvida sobre isso. Voltamos então nos próximos vídeos. E assim que você quiser também deixar uma pergunta, vai lá no nosso Instagram, DicasAiki, Deixe a sua pergunta que em breve eu trago aqui a resposta para você. Dá bom? Gratidão, meus amados. Desejo a você muita paz e muita luz. Namastê. Deixe a sua pergunta. Obrigado.